Nos anos 80, o ambiente criado pelas comic shops permitiu um boom no quadrinho alternativo. Eram gibis em preto e branco auto-editados que exploravam temas típicos dos quadrinhos de super-heróis, mas de uma forma mais... pessoal. Love and Rockets, dos irmãos Hernandes, é um dos melhores exemplos dos comics editados nesta época. E, futuramente, haverá um especial sobre os irmãos e suas obras. Apoie o bunker, portanto. Com o sucesso absurdo das Tartarugas Ninja, em 1974, com uma paródia violenta do Demolidor de Frank Miller pela via de Jack Kirby, ficou claro que essa era uma possibilidade viável de sucesso comercial. Além disso, na esteira de Batman de Frank Miller, de Watchmen e A Pedra Mortal de Alan Moore, aparece Asilo Arkham, de Grant Morrison e Dave McKean. Um sucesso comercial absurdo. Quando a década de 90 começou, a editora da DC Comics, Karen Berger, já havia criado um nome para si. liderando uma série de aclamadas séries que seguiam seu próprio caminho, divergindo dos gibis tradicionais de super-herói, que o fã comum de quadrinhos conhecia. A sua própria trajetória era inusitada. Ela era formada em História da Arte e só descobriu os quadrinhos quando adulta, apresentado por J.M.D. Matthews, que era amigo dela antes de trabalhar com os gibis. Ela era alguém de fora dos quadrinhos. Sandman, Monstro do Pântano, Homem Animal, Patrulha do Destino, Hellblazer, foram experiências sem precedentes que deram origem a novos personagens e reinventaram os antigos. Ao editar esses gibis, Berger promoveu o desenvolvimento de alguns dos jovens talentos mais impressionantes da nona arte, muitos deles britânicos. Escritores como Alan Moore, Neil Gaiman, Peter Milligan, Jamie Delano e Grant Morrison, para acertar apenas alguns. Então, um dia, Berger foi convidada para criar a sua própria marca, onde esses criadores poderiam contar histórias impressionistas, perturbadoras, explícitas e inventivas. Alguns meses depois, o selo vértigo foi lançado. Sem estresse, sem conflitos de personalidade, nenhuma busca desesperada por financiamento. Foi um dos movimentos mais simples já acontecidos na história da indústria dos quadrinhos. Era uma linha editorial voltada para um público mais adulto. E elas eram mais vantajosas também para os quadrinistas, desde o ponto de vista da propriedade das histórias e, em especial, da liberdade para escrevê-las. Em janeiro de 1993, as séries mencionadas estamparam o selo vértigo em suas capas. E duas minisséries se tornaram os primeiros títulos a começar com o mesmo selo. Enigma e o spin-off de Sandman, Death, The High Cost of Living. É essencial lembrar como essa abordagem era incomum e ousada para os anos 90. Os anos anteriores haviam visto o surgimento de uma explosão de vendas dos quadrinhos dos super-heróis. A Marvel quebrava recordes de vendas, vendendo títulos dos super-heróis cada vez mais anabolizados visualmente. A DC bancou a morte de seu maior herói, o Superman, e foi recompensada com uma cobertura febril da mídia. Criadores obcecados por besteiras e sangue, como Todd McFarlane e Rob Liefeld, haviam se transformado em super-estrelas do crossover e se juntado a alguns colegas com a mesma opinião para formar uma editora chamada Image. Os fãs estavam sendo informados de que todas as edições desses tipos de quadrinhos eram itens de colecionador, levando a uma bolha de especulações que a indústria nunca havia visto. Era uma época em que explodiu o desejo adolescente por sexo e violência, e esses temas vendiam que nem água. E então surge o selo de Berger, Vertigo, conquistando um novo público leitor tíbeis. Embora seus escritores tivessem grande respeito pelos super-heróis de Spandex, eles também passaram um tempo considerável lendo poesia e prosa. Seus artistas prestaram homenagem a lendas como Jack Kirby e Steve Ditko, mas eles também estavam interessados em Monet, Clint, Dalí. Havia também sexo e violência, mas vinham esses como consequências narrativas, não como um fim em si mesmo. Os personagens vieram de uma variedade estonteante de origens étnicas, desafiaram os estereótipos de gênero, e eram frequentemente estranhos, de uma maneira que a arte convencional, em qualquer meio, era relutante em retratar na época. E além da diversidade de personagens, havia uma diversidade de estilos. Há histórias sobre policiais, histórias sobre criminosos, fantasia, realismo, surrealismo, ficção científica, drama político e feitiçaria. E que, se pensarmos bem, lembravam explicitamente aqueles quadrinhos da SC Comics que a DC ajudou a fundar nos idos anos 50. Berger estava disposta a experimentar ideias estranhas e se comprometer com elas. Além disso, ela costumava apostar em criadores relativamente novatos. Foi tudo uma série de apostas notáveis para uma indústria fixada em spandex, e valou a pena de maneira que trouxe leitores que não davam a mínima importância ao Superman ao mundo das artes sequenciais. Mas havia também uma preocupação comercial. Eles preferiam editar séries que estivessem em um gênero de sucesso dentro do próprio selo, tipo fantasia e horror, e apostaram em muita coisa derivativa de Sandman. Mas, enquanto Superman morria, o Batman ficava aleijado e tudo virava número 1, a Vertigo publicou séries complexas de longa duração, que depois eram relançadas em cadernados que reiniam determinado arco. No fim, isso virou padrão da indústria. Era algo realmente inovador. E uma tática genial de vendas a longo prazo. Só que, como tudo na vida, o que é bom, um dia acaba. Em 2019, o selo foi extinto e deixou órfãos a alguns milhares de leitores. O desaparecimento da Vertigo pode ser rastreado lá no início de 2010, quando várias alterações foram feitas no selo. Primeiro, a DC reviu os contratos dos criadores do selo Vertigo, tornando-os menos lucrativos para escritores e artistas, com criações originais. Pouco tempo depois dessa mudança, em 2012, a DC mudou antigos personagens associados a Vertigo, como o monstro do pântano e John Constantini, para o universo da DC convencional, encerrando o título de longa data Hellblazer, que serviu de lar de Constantini por mais de duas décadas, causando especulações sobre o fim do selo. A saída de Kallenberger do comando da Vertigo era outro indício de que as coisas caminhavam para o abismo. Na mesma época, a DC começou a publicar conteúdo mais maduro sob o logo da DC Comics, obscurecendo a linha entre quais tipos de títulos estavam alojados nas revistas da DC e da Vertigo. Então, em último esforço para salvar a marca Vertigo, a DC tentou novos títulos ambientados no universo Sandman, além de lançar conteúdo novo e original com vários temas socialmente relevantes. Mas o potencial de vendas desses novos títulos foi um fiasco, em especial por conta de alguns escândalos. Primeiro, o título de estreia do relançamento da Vertigo, Boilertown, foi cancelado depois que alegações online de má conduta sexual surgiram contra o roteirista. Em seguida, os criadores de outros dos novos títulos da Vertigo, Second Coming, alegaram que não gostaram da edição da DC de seu conteúdo adulto e levaram o livro para outra editora. Assim, não havia muito mais o que fazer. Chegávamos ao fim de uma era. Os quadrinhos da Vertigo que você precisa ler. Hellblazer é um título cuja existência antecede a criação da marca Vertigo em vários anos, mas que incorporou o tom e o espírito do selo como poucos. Com base nas primeiras aparições de John Constantine na saga do Monstro do Pântano, Hellblazer trazia as aventuras do mago, que era uma criação de Alan Moore. Curiosidade é que Moore criou o Constantine porque o Stephen B.C. e o John Tottenham queriam desenhar um personagem parecido com o Sting. E, dos criadores que marcaram o personagem, talvez o mais importante tenha sido o Jamie Delano, que fez dele um mago cínico de passado sombrio que aprendemos a amar. A série permitiu que numerosos criadores se interessassem pelo mundo decadente de Constantine. De Garthiennes e Steve Dillon a Brian Zarello e Richard Corbin. E, uma boa parte da diversão, é que a série permitia que seu personagem envelhecesse em tempo real ao longo do curso das suas histórias. Sandman é, muito provavelmente, o quadrinho sinônimo da marca Vertigo, mesmo existindo vários anos antes do lançamento oficial do selo. O criador Neil Gaiman, junto com Sankief e Mike Dringenberg, estabeleceu uma mitologia complexa, envolvendo deuses poderosos, demônios e entidades abstratas do universo DC. O que começou como uma história, principalmente influenciada pelo horror, floresceu rapidamente em um épico de fantasia arrebatadora. Como Hellblazer e Sandman, o Homem Animal existia como um título maduro, focado nos leitores, anos antes da própria Vertigo existir. Mas, ao mesmo tempo, serviu como um modelo claro para o que poderia ser alcançado com a fórmula, introduzindo uma abordagem mais sombria e psicológica de um herói da DC pré-existente. Sob a batuta do escritor Grant Morrison e dos artistas Shes Trogue e Doug Hasselwood, Bud Baker se tornou um dos heróis mais complexos e fascinantes da DCU. A tripe de Morrison culminou em Animal Man 26, que desafiava a quarta parede, na qual Bud conheceu o próprio Morrison e exigiu saber por que seu criador achou adequado fazê-lo sofrer. Gart Ennis e Steve Dillon fizeram da Vertigo o lar de sua maior colaboração, Preacher. Esse western moderno conta a história de Jesse Custer, um pregador desiludido que sai em busca de Deus. Junto ao passeio estão sua ex-namorada Tulip e seu melhor amigo, o vampiro Cassidy. Cheio de referências da cultura pop de John Wayne ao Massacre à Serra Elétrica, violenta, sexy e selvagem, Preacher é uma nova prima do estilo Ennis Dillon de quadrinhos, e que só poderia ter surgido no selo Vertigo. Muitos outros títulos podiam ser citados aqui, mas confio na capacidade de vocês e no interesse de consultarem o Google e descobrirem quais são aqueles títulos que mais podem lhes agradar. Muito obrigado pelo passeio até o momento.